Olá meus amores, pessoal acabei de fazer um Sueli Responde, então muito breve vai ser colocado um Sueli Responde o pessoal colocou as perguntinhas lá pra mim falar, pra mim responder pessoal, tá tudo lá pra responder e este é o meu look de quem vai sair, vou lá buscar o carregador do meu celular lá no meu serviço meus amores eu não esqueci, esqueci lá, vamos embora comigo pessoal, dá umas andadinhas por aí ô Jane, é disso aí que eu tô indo, bora meus amores, vamos tá, vou dormir daqui a pouco quem será que tem coragem de brincar com o sentimento fazer uma mulher perder todo o teu tempo pode escrever, mas põe o nome por favor bora meus amores, eita mulher bonita não repara beleza, ó, tô de short pessoal, de short linda e maravilhosa não tem tempo pra tá tirando maquiagem e nem tirando o vestido bom, o vestido é esse que é mais frouxinho, mas eu tô de short vou mostrar pra vocês que eu tô de short, ó a paelinha de short, ó eu tô de short, já falei pessoal, não me incomoda que vocês põem aí nos comentários aí, maldoso olá meu amor, tudo bom paixão, tudo bom? vai pessoal, tô na casa dos meus patrões lindinhos, de mamãe, moldou do ché, olha ali dá uma jeitada, tô bonita calma, vem, vamos almoçar, vamos paixão hoje ela tá querendo carpir, o lugar onde o pessoal passou veneno, pessoal eita, hoje ela tá disposta, hein vai carpir mesmo tá nervoso, vai pescar, não adianta reclamar ela quer carpir mesmo, deixa a mulher carpir, olha lá e tá carpir, vai minha pia, carpir, resolveu o carpir quando nós ficar velhinho, será que nós vai ficar assim, gente? querendo carpir o asfalto, ó, as calçadas é pra acabar resolveu o carpir olha lá, caixada na mão foi carpir vou lá ajudar a carpir meu horário foi a noite, eu vim aqui buscar meu carregador que eu esqueci no serviço então, dona fina, a senhora vai carpir mesmo? vai carpir mesmo? vai carpir? eita, agora vai vai carpir vamos, mulher travadeira, hein olha aí passaram veneno, mas ela quer carpir o mato morrer mais rápido deixa tudo carpidinho nós falamos pra ela não carpir ela quer carpir agora que eu falei pra ela carpir ela não quer carpir mais carpe, dona fina carpe tudo bem carpidinho ô, Creus falei pra ela carpir ela desistiu vou de noite fica com Deus, tá? oita, minha bicicleta tá aqui fora ainda ai, meu Deus larguei meu carro aqui fora amém, coração, ó então, vou lá, pessoal dar uma andadinha por aí resolver uns coisas ver os meus amigos voltar à noite pra trabalhar Deus quiser tive que voltar lá no meu serviço, meus amores pra buscar o carregador aí fui lá fiquei um pouquinho com eles e vim embora a dona Delfina tava querendo carpir pessoal, sabe como gente tem moço, né? eu vou carpir que eu vou carpir eu falei carpe, dona Delfina carpe, bem carpir ela desistiu desistiu, pessoal meus amores vou lá passar um pouquinho a florinda pra dar um cheiro nela e vou voltar pra casa, pessoal lá que eu tô andando vamos andar vou lá um pouquinho chego em casa um calorão opa, bom chego em casa um calorão que não tem quem aguenta bom, Pedrinho bom um calor que não tem quem aguenta eu vou é bater perna aproveitar que a luz o sol tá cobrindo debaixo das das nuvens que tá querendo chover aí é uma beleza, hein? eu amo quando tá assim hoje tô indo pra casa tá formando um tempo de chuva e eu vou chegar antes da chuva lá eu amo quando começa a formar esse tempo porque daí a nuvem cobre e o sol não bate quente da gente tô indo pra casa fui no seu Tito um pouquinho e não passei na casa de uma colega minha agora tô indo pra casa às vezes eu não filmo muito, pessoal senão fica muito repetitivo muito repetitivo os vídeos, né? às vezes eu invito gravar tudo não perdi na Jane e fui lá pra baixada achei lá em casa mãe, você tava andando lá pra se quebrar na casa dos colegas tudo hoje agora vou voltando pra casa Olá, meus amores vocês tão aí me olhando? um beijo pra vocês meus amores já saí com aquele vestido caramelo aquele vestido caramelo que a Jane fala que é cor de bosta ela tá ali, pessoal falou mesmo eu tô contando a verdade então já saí com aquele vestido cheguei em casa tirei põe essa camisetinha aqui por causa do calor hoje eu fiz um Sueli Responde cheguei do trabalho voltei pro meu trabalho de novo gravei de novo porque esqueci meu carregador lá minha vida hoje ficou assim revirada passei no seu título não gravei muito quase nada nem gravei lá passei na casa da minha amiga lá embaixo e vem andando cheguei agora pouco agora vou tentar dormir pra trabalhar a noite a Jane mandando gravar o resto do meu dia se eu estiver roncando com a língua de fora o resto do meu dia que eu tô trabalhando de noite e durmo de dia pessoal dá uma ideia de vídeo aí que não seja dormir no quintal pessoal vota contra dormir no quintal vocês vota contra não vota em favor disso isso é um absurdo pessoal penso tanto perder longo no quintal me senti numa fazendeira no centro de barra de pé de manga sempre sonhei em comer daquelas mangas ali grandonas mandona grandona eu como duas pessoal vocês acreditam? duas mangas daquela chega eu fico com barriga grande aí eu fico pensando sabe em que? no lobo mau que comeu as ovelhinhas e fica na beira do rio dormindo com a barriga bem cheia e aí os caçadores vão lá e abram a barriga do lobo mau e eles tiram os bichinhos vivinhos lá de dentro que historinha mais sem graça meu Deus só de pensar que eu gostei dessa historinha quando eu tinha nove anos eu dou um doce para vocês adivinhar o que eu estou comendo está comendo meu doce que eu fiz para mim não comi nada ainda um caldeirão um cadeirão um caneta sei lá que já é dentro da minha geladeira maravilhosa eu estou tentando catar um pouco mãe é meu você não sobra nada você vai acompanhar falei que ia dar um doce para vocês adivinhar se alguém adivinhou aí ou não toma pessoal abra a boca abra a boca e fecha os olhos só que não fecha muito o olho não porque o negócio está quente pessoal tem que esfriar que delícia que ficou um pouquinho para vocês meus amores então pessoal está quente eu estou em casa ainda e a Jane disse que vai fazer um almoço para mim vai fazer um almoço para mim delicioso não é almoço não é almoço só ainda há uma janta vamos fazer assim vamos começar de novo a Jane vai fazer uma janta para mim pessoal porque é maravilhosa não é arroz de carne não tem salário só quero jantar maravilhoso maravilhoso não fala assim tenta fazer todas as mães tenta fazer o melhor delas procura foinha no quintal faz uma face faz um faz um ameirão não faz uma salada qualquer coisa ai meus amores ela vai fazer uma janta para mim e eu como uma mulher trabalhadeira que trabalhei a noite vou dormir vou dormir um pouco não se faz doce não tem comida como é que eu vou fazer agora então meus amores vamos assistindo esse vídeo então eu vou descansar um pouco ali convido vocês a vim comigo vai dormir vai dormir logo você tem que suportar quando você não vai eu vou dormir então espero que a comida esteja pronta daqui a pouco quando eu acordar tá quente pessoal tudo o cidadão tá quente ai tá quente não vou comer agora você não arrumou a janta rapaz oxal ai tá doce quente ai gente pintinha bonitinha ó tô gostando da minha pinta minha pintinha pessoal então meus amores vou descansar um pouquinho aqui tentar dormir a gente vai fazer a janta tô esperando essa janta sair hoje ô Jânio cara janta gostosa hein janta de mãe janta de mãe é assim dando um jeitinho brasileiro em tudo procura cebolinha faça alguma coisa mãe dá um jeito de comprar mãe é assim a mãe dá um jeito é mãe dá um jeito com 19 anos já tinha o seu alain e tinha perdido um meus amores vou mostrar o almoço da janta que a gente disse que fez salada de manga colocou até pimenta carne arroz delicioso que delícia pessoal não põe vinagre ai eu não gosto com vinagre menina eu não gosto fica ruim fica azeda vai estragar mas é azeda tem química é estragou era uma vez uma salada gostosa agora eu me livre Deus me livre porque eu tô trabalhando na casa dela ela fala o dia inteiro Deus me livre Deus me livre Deus me livre não é como a gente quer né pia não é como a gente quer né pia o dia inteiro falando isso o meu pratinho meus amores já está pronto e eu vou comer convido vocês a comer junto com a gente salada de manga cebola com carne e arroz a Jane não cozinhou feijão se tem feijão cozido não está aqui não vamos comer estão convidados a comer junto com a gente a jantar é jantar né meus amores estão indo trabalhar de novo pessoal hoje eu marrei o cabelo para cima está marrado para cima um calorão aquele cabelão for azado nossa então estou indo para olha pessoal passarinho catou um um bichinho ali olha pessoal comigo trabalhar convidando vocês aí comigo vamos arrei meu cabelo todo para trás e acho que não fica bom não eu acho que não fica mas tem dia que eu não estou aguentando o meu cabelo com esse calorão tem uma nuvem linda maravilhosa ali tomara que solta água bastante para nós sentir um frescor né pessoal hora dessa gente então sol gostoso gostoso mesmo Senhor conserta-me que eu quero ser um pescador porque a rede que não pega peixe precisa do Senhor você recebeu visita? é ô meu amor deixa eu passar para o lado de cá tá isso passei vou sentar aqui para ficar sabendo das coisas boas que aconteceu o Vino recebeu visita e felicidade olha eu com a testona de fora o Vino colocou o calção tá lindo e maravilhoso né meu amor só descansar agora viu ficar tranquilo então você recebeu visita conversar nós dois vem bastante gente aqui vem olha lá eu lá tô bonita de rosa ó eu peguei e marrei aqui para ficar liso ó fica liso a franjinha aí eu marrei ela para depois soltar para ficar bem lisinha mas tava um calor um calor e tem um temporal para o lado de lá que eu tô torcendo que a chuva vem para cá para nós ah é? é nós precisamos de chuva você não acha? é você quer que chove? é você quer? eu quero chuva eu também quero chuva eu tô torcendo esse é um pouquinho do meu dia da minha tarde eu vim trabalhar eu passo a noite durmo nessa caminha aqui que eu vou mostrar para vocês olha lá eu durmo ali meus amores vocês não sabem de uma a Delfina tá fazendo tricô pessoal olha que bonitinho ó mostra o tricô olha aí pessoal fazendo tricô que gracinha né gente eita que bonito meu amor o que você tá fazendo aí uma toca um chale eu faço brusa brusa olha gente que bonitinho eu faço crochê também amor crochê você também faz? faço aquele chapéuzinho rosa que eu tava o azul o amarelo foi tudo eu que fiz faço também pessoal saia brusa fazia né agora não tem tempo nem de me encostar flor da senhora tá linda dona Delfina maravilhosa olha aqui meus amores do céu olha que coisa mais linda olha que sonho de flor que linda gente que maravilhoso que tá olha vou dar essas duas flores de presente pra vocês hoje que lindo gente que tá ali tem três nossa meu Deus olha o vento o vento da chuva olha gente encanta o dia da gente né mais bonito a gente perto das flores vocês não acham pessoal que maravilhosas as flores né amo flores nossa gosto demais acho lindo é uma opinião minha eu acho que quando Deus fez as flores ele tava pensando em mim uma chuvinha bem calminha gente bem calminha que gostoso chuvisqueirinho nas flores ó que dá uma molhadinha só nas folhas mas tá gostoso dois mil anos depois carro pra ir embora da garagem tchau tchau amor fica com Deus bora meus amores pra casa oito horas da manhã e a Sueli tá voltando do serviço a noite mas o senhorzinho passou mal a noite sentiu bastante mal vomitou sentiu dor depois ele conseguiu dormir eu também dormi um pouco a noite passada ele dormiu a noite inteira e eu não consegui dormir não sei o que aconteceu calor demais não sei o que foi não consegui dormir e essa noite mesmo ele passando mal consegui dormir um pouquinho tá com um jeitinho de chuva tá um ar gostoso eu cheguei em casa tentar dormir um pouquinho um beijo de bom dia Deus abençoa a vida de todos porque nós precisamos da benção de Jesus acabei de levar a mordida do cachorro a senhora a senhora vai varrer a frente da casa vai varrer a frente da casa e deixa os dois cachorros soltos aí o Filiz chegou e me mordeu o cachorro me mordeu de manhã logo cedo parece que é uma luta na vida meu Deus tenha misericórdia da gente é porque eu tinha dois pessoal o mesmo cachorro daquele dia que tentou me morder hoje me mordeu falando que o cachorro me mordeu a gente já está perguntando se eu fui para o hospital espinha pessoal a falta de amor estou aqui com o coração na mão eu fiquei com medo o cachorro pulou na minha bunda rapaz eu vou te falar eu estou nervoso pode parar Deus me livre o cachorro me mordeu o cachorro me mordeu o cachorro me mordeu ah cadê olha aqui estou muito nervosa com isso o dente dele não entrou ainda bem né gente se não eu tinha de ir para o posto saúde tomar injeção odeio tomar injeção ele é vacinado mãe ah eu não sei não vou lavar com sabão né de quem que é o cachorro daquela mulher lá que comprou os vasos de mim não me pagou até hoje o cachorro dela me mordeu ainda eu falei para ela o cachorro do senhora a senhora vai varrer aqui a frente aqui só as fortes os dois cachorros todo dia esse cachorro vem querendo morder a gente falei para ela outra vez ele quase me mordeu mas ele falou para ela que ele te mordeu falei ainda mostrei a bunda para ela vai aqui você mostrou eu tô nervosa você tá rindo vem aqui tem pijama da cada mulher tão cansada que eu tô o senhor passou mal essa noite olha o meu Deus olha o Mário cuidado vai sentar em cima dele olha eu vou falar para você eu odeio ser mordida para o cachorro viu chama eu não sei o susto foi tão grande estou passando mal está batendo o meu coração disparado as minhas costas e pernas estão ardendo onde ele passou a presa eu estava despercebida dessa vez quando eu passar lá vou pegar uma vara vou sair com um pau vou carregar um pau porque ele vinha ele vai ver mãe ah chama por que ele não fica na dele eu vinha vindo só embora meu caminho o Mário quer passear mãe ah não tô com sono vou dormir já fui mordida pelo cachorro ainda vou deitar ai gente a mordida de cachorro tá doendo ô gente filma de pertinho que vai postar minhas estrias para todo mundo já filmei já filmou já você viu chama quase nem entrou o dente eu ia morrer eu tô medo você vai processar a mulher te pegar a doença de raiva você não vai processar a mulher não eu não vou processar só ela pegar e não deixar mais vezes na rua porque esse cachorro dela é perigoso e tem um da boca assim igual um cachorro feio tudo enrugado um cachorro enrugado igual aquele do seu pai só que é marrom feio aquele cachorro enrugadão assim que a boca parece a boca de um sapo é cachorro feio foi o charpeio que te mordeu? foi porque o chapéio faz mal não porque o charpeio tem mais não solta não quando eles pegam meu cachorro quando ele pega em um já era Deus me livre ele mancar minha bunda fora gostando da minha bunda pelo amor de Deus fala coisado por isso que meu cachorro está amarrado porque se faltar foi o chapéio foi? foi meu cachorro está amarrado porque ele catou o cachorro do vizinho que o ar matou vou ter que trocar a rua agora da minha casa da casa do chapéio é charpeio é charpeio é charpeio charpeio mas que cachorro ruim? além de ser feio é ruim você acha feio? claro a boca encrujida um dentão desse tamanho mãe o pessoal protetor dos animais vou ficar bravo com você é e eles me morderam os protetores dos animais tem que dar uma vacina esses cachorros pra ser mais manso pelo amor de Deus veio dois um em frente outro de lado é dois charpeio? não um era vira-lata que me entopiou me seduziu me enganou porque veio em cima de mim eu peguei e falei esse é vira-lata o outro veio na bunda foi misericórdia eu não esperava isso hoje por Deus do céu não esperava não esperava sabe o que? eu tô tão cansada que eu saí dormindo em cima da bicicleta você até com roupa de dormir minha mãe veio pra hora com roupa de dormir embora com roupa de dormir tirei o sutiã tirei tudo é porque é pertinho né mãe? não é tão longe é pertinho eu vou de bicicleta é um pulo eu pensei assim já eu tô em casa vou dormir lá em casa né? não encontrei um par chapéu em caminho aí que ia mudar o meu dia né Jenny? pensou lá no posto saúde sentada reclamando com o maior drama lá o dia inteiro o dia inteiro por que você tá com zona ainda? pois é ia colocar um curativo na bunda e ter que mostrar pro médico ainda meus amores tomei um susto meus amores com o cachorro que eu acho que o susto foi mais do que mais do que o machucado né? os dois pularam em mim foi um susto bastante sabe? meus amores mas não foi pra isso que eu sentei aqui neste banquinho que Deus abençoa a vida de todos pessoal que Jesus ilumina agradecer a Deus pelos livramentos pelas bênçãos pelas vitórias pelas conquistas que nós vamos conseguir ainda em nome de Jesus fique com Deus Deus abençoe as crianças as famílias meus amores um beijo no coração quem gostou deste vídeo curte deixe seu like inscreva no canal entre quem não é inscrito e um beijo no teu coração que Jesus abençoe a sua vida com a sorte muito grande de saúde e felicidade Deus abençoe a sua vida